Muito bem, hora de cinco cores de dragões contra cinco cores, sei lá o que, vamos moligar uma mão, essa mão está bem melhor, vamos equipar, jogar o cartos para o fundo, aqui só tem coisa que eu gosto em um deck 5 color, terreno e aceleração, está ótimo, oponente suspendeu a mox tantalite, suspende 3 e uma mox, só não de qualquer cor, quebrou uma fete. Golos, o que ele pode ser, pode ser um deck de plenina alta, pode ser um deck de infect, qualquer coisa, não é um deck budget como o meu, já começou bem, isso aqui não vai dar jogo não, certeza, isso aqui é interessante, dá para fazer tudo da, vamos lá então, monavolt, 0-3, pelo menos consegui igualar esse começo estúpido dele. Prontinho, próximo turno terreno virado, turno seguinte, mais um terreno virado, está tudo entrando virado, pelo menos eu não vou ter problema de cor, eu acho, branco, preto e vermelho, azul e verde, então está bom. Meu deck é budget, tem algumas coisas aqui que são obviamente não otimizadas na base de mana, mas dá para brincar, é um tribal de dragões, então tem várias cartas relativas a dragões aqui, o esquema é baixar o saio e matar com ele, vai baixar o saio e vai baixar dragões na raça, dragão que tem golpe duplo, dragão que faz ficha, não podemos pagar para isso, ok? Dá um always yield para isso aqui, ele está com várias manas, mas não fez nada com elas, vamos baixar o nosso, deixa eu ver, ele tem azul, vermelho, verde, verde, branco, vermelho, vamos baixar o nosso aqui, e passar. Próximo turno, acho que é bom desvirar o manavoz, porque eu não tenho nada para fazer com essas manas, se eu tivesse terreno desvirado aí sim, porque eu poderia baixar o saio, não precisava ter comprado mais um terreno, um gate aí do topo, ou a gente vem com muito terreno ou pouco terreno, é incrível. Agora ele busca um terreno, que é o workshop de Mishra, depois na mão, a Mox Tantalit, logo logo entra, agora, acho que com o workshop de Mishra ele já coloca o golos em jogo, será que é um deck de artefatos? Ele está bem longe de ativar habilidade, né? Ele gastou um land drop para isso, então está bem longe de ativar habilidade, que pede uma mano de cada cor. Duas manos retornam o commander para sua mão, ué? Tá bom. Então, vamos pagar sim, um, pagar aqui, pagar aqui, pronto. Ok, compramos o tendo que já entraria virado de qualquer jeito, vamos baixar um que gera três cores e passar. Boa notícia é que quando o saio entrar, se eu ainda tiver acesso ao mana volt, eu vou ter mana para protegê-lo, porque tem dragão com rex proof, tem dragão que ganha manto se eu pagar mana azul também. Então, essas são as boas notícias. E na hora de matar, eu posso atacar pegando o Nicol Bolas, para ele descartar a mão, posso pegar um dragão que ganha, tem golpe duplo, é 6, 6, e tem alito de fogo, então para cada vermelha que eu pagar ele ganha mais 1, mais 0, o que é interessante, né? Dá para matar, eventualmente, em um ataque, preciso de 11 de dano, ou seja, os 6 do dragão mais 5 fontes vermelhas, tem 1, 2, 3, 4, falta uma fonte vermelha. Ele voltou o commander dele para a mão e baixou novamente, está rampando. É um esqueminha legal esse aqui, hein? Bem forte. Não vai demorar muito para ele conseguir ativar a habilidade do golos e jogar cartas gratuitas. Ah, então é isso que ele queria. Ok, está explicado. Ah, isso aqui pode ser interessante. É tudo pântano? Ah, é tudo pântano, então, isso aqui está tudo online. Não, vou pagar? Ah, não era para ter vindo aqui, né, Nicol Bolas? Ah, isso está de brincadeira. Vamos baixar o Sion, vai? O que mais eu vou... Tanto faz. Aqui, assim. Falta uma verde e uma branca. Para você. Eu posso baixar um terreno desvirado e buscar um dragão com ímpeto. E aí no próximo... Não, não posso, porque eu não vou ter mana para proteger o meu dragão. Então, vou baixar o que já é mana vermelha, porque esses dois já vão entrar desvirados, já que tudo é pântano. E passar. Nicol Bolas não vai ser uma opção, certo? Para fazer o oponente descartar a mana. Então, eu vou ter que ir pelo plano do golpe duplo. Tem tanto dragão nesse deck aqui, que eu, às vezes, me perco. Vamos pagar duas aqui. E buscar um dragão com Rexproof. Isso aqui, olha, ele ganha manta, mas eu tenho que pagar uma azul. Acho que só o Paladiamor se protege, né? Ele tem Rexproof enquanto não tiver dado dano ainda. Isso aqui não, Lattlis não, Keiga não, porque não vai morrer. Isso aqui também não vai fazer nada contra o deck dele. Alcat Charger não, Dromoka não. É esse cara aqui que eu vou precisar para vencer a partida. Blade Wing também não vai fazer nada. Tem que ser o único que me ajuda aqui, é o Paladia. Perdeu o alvo. Mas aí, se ele tiver um outro spot removal no turno dele, ele consegue usar. Pelo menos estou perto de baixar o Nicol Bolas na raça. Será que isso é bom? Não é tão bom não, ele está com quatro na mão. Deve ir para três agora. E ele já tem toda a vantagem que ele precisa na atifação do Gollus. Então, eu preciso tentar matar mesmo. É isso que eu tenho que tentar fazer. Ele vai usar a habilidade do Gollus, vamos ver. Ele revela as cartas do topo, né? Não, ele exila. Vamos ver o que ele exila, então. Exila as três cartas e pode jogar todas elas sem pagar o custo. Vamos ver o quão divertido é isso. Se tiver carta de jogar outro turno, eu desisto, né? Tá bom? Exilou o quê? Terreno, Stoneforge e Terreno. Ok. Nos males, o menor. Se ele tem Stoneforge, eu imagino que ele tem as espadinhas que vão encher o saco. Então, tá. Ele pode jogar as cartas, né? Não é apenas castar, é jogar. Então, até Terreno entrou. Até o Valakut entrou. Espada BG. Espadinha A. Que vai desvirar os terrenos dele. Legal, ele vai poder usar duas vezes as ativações. Não vou pagar pra isso. Tomar um de dano. Atarca. Muito bem. Quantas fontes vermelhas ele tem? Uma, duas, três, quatro, né? Falta uma fonte vermelha apenas pra matar. Eu dou 20 de dano. Então, esse primeiro ataque aqui vai ter que ser um ataque mais comunzão. Bem que eu posso baixar uma atarca. Ainda sobra mana? Sete. Não. Então, o certo é atacar com você. E pagar duas manos. Uma dessa. Vou pagar aqui. Isso. E isso. Só não posso gastar fontes azuis pra pagar pra isso. Ele tem que ir atuando o cemitério? Não. Intet pode ser interessante. Látilis. Não. Steel Hell Kite é interessante, hein? Steel Hell Kite. Deixa eu ver. Eu pago 5. Não. Posso pagar 0. Posso pagar 1. Posso pagar 2. Nossa, tá bem dividido esses custos dele também, hein? Que sacanagem. Se eu pago 0, eu tiro a mana. Se eu pago 1, eu paro só o ring. Se eu pago... Eu não vou pagar 5. Pra tirar o golos, porque ele baixa de novo. É muito fácil. Meio zoado. Kagan, não. Isso aqui também não ajuda muito. A Kite Overlord, não. Tem que ser o Steel Hell Kite mesmo. Posso pagar 2. E depois pagar 1. Não, não posso. Preciso guardar 3 manas. Ok. Pagar x igual a 1. Ok. Done. E passo. Agora rezar pra comprar uma fonte vermelha. quantas manas a gente vai ter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari até pra baixar o Nicol Bolas. Vai equipar a espada e desvirar todos os terrenos. E usar a habilidade do golos também. Ok. 4 manas pra usar, depois mais 3, 6, 7. Ele tem como usar a habilidade do golos. 7, 12. E eu acho que ele só pode usar a habilidade do golos uma vez, certo? Mesmo que ele abuse aqui. Acho que é só uma vez. O que ele vai conseguir fazer é devolver pra mão. Pra continuar rampando. Tá bom. Resolve o descarto o Nicol Bolas. A Tarka ainda pode me ser útil. Ele desvira tudo. Ainda na fase de combate. Ele vai ativar o... A cascata, né? Cascade em Catarates. A Cachoeira. Ativou. É sobre o 4 manas. 3 terrenos. É foda. 3 terrenos ninguém merece. Meu Deus. Eu tive sorte, hein? Algo me disse que na terceira ativação eu não vou ter tanta sorte assim. Ok. Ah, vai. Ele pôs uma ficha de zumbi. O que mais, oponente? Tem spot removal? Gasta aí. Ou ele vai gastar a mana devolvendo esse cara pra mão? Aqui ele devolve pra mão e não pode usar de novo, né? Ok. Retorna permanente. Alvo de costura 3 ao menos cemitério pra mão. Se você jogou esse mágico do seu cemitério, você pode copiar. Tá? Ele vai devolver o quê? O Fatland. Tá bom. Colocou mais um zumbi. Tá bom. O que mais? Vamos, deck. Me dá minha fonte vermelha pra vencer essa partida. Eu poderia ter dado dano em vez de pegar o Steel Hellkite, pegar um dragão mais forte, tipo um 8x8, pra deixar ele exatamente a 20, pra poder matar com o dragão de golpe duplo. Poderia ser também. Aí agora ele estaria morto, se ele não tiver, obviamente, uma interação de uma mana. Não vou apagar aqui. Eu viro a permanente elva que o oponente controla. O permanente não desvira. Eu não vou ter as manas agora pra matar. Eu viro 3, 6, 7, 8. Também não tenho mana pra buscar alguma coisa. E baixar uma dessas aqui. Acho que a melhor coisa é buscar um bicho. Ele tem bicho no cemitério pra reviver? Não, não tem. Tem dragões aqui? Não, né? Tete? Eu posso pagar 3, exilo, topo. A carta do topo do meio grimorio, virada pra baixo. Mas é só uma carta. Pode ser que seja um outro dragão que eu não consigo castar. Hellkite Charger ajuda? Eu acho que não. Apesar de eu ter as manas, eu tenho? Não, não tenho 7 manas ainda. Mas também não ajudaria. Ele tá muito longe de matar. Dromoca dá bolster. O que mais? O resto não ajuda muito. Talvez Dromoca. Ah, Dromoca pra dar bolster, pode ser. E aí eu guardo o mano pra proteger. Não vou morrer na volta? Eu acho que não, né? E aí no outro turno, sim, eu consigo matar com o dragão de golpe duplo. Mas eu poderia matar agora se eu tivesse dado mais dano no turno passado mesmo. Mas agora ele não tem escapatória. Se bem que eu mataria agora, né? Hum, não é mesmo. Eu mataria porque ele já tomou dano de comandante. Eu mataria por dano de comandante. Se eu pegasse aquele 6, 6 e desce 20 de dano, eu mataria por dano de comandante. Esqueci disso. Esqueci desse detalhe. Vamos ver se eu não sou penalizado por isso, né? Eu mereço perder essa partida, hein? Poderia ter pego o dragão de golpe duplo e ter pumpado ele uma, duas, três, quatro vezes, sim. Vamos lá. Se ele precisar de mais um turno pra vencer essa partida, essa terceira vez que ele tá usando a ativação do golos, né? Vai usar mais uma depois dela. Reclamation Sage não ajuda em nada. Mana Crypt faz nada também. Pode por quantos zumbis você quiser. Pode castar Reclamation, pode castar Mana Crypt. O que você vai fazer com esse Reclamation? Tenho aqui uma, duas fontes azuis aqui. Então, não preciso nem ativar isso aqui imediatamente. Pronto. Baixou. Vai tirar o quê? Vai matar o golos, tá bom? Vai poder baixar o golos de novo. Vai atacar com o Stoneforge, desvirar os terrenos. E usa a habilidade do golos pela quarta vez. Podia me atacar, né, oponente. Vou me dar o quanto aqui. Dois, quatro, seis. Nove. Nove com três, doze. Doze de dano me deixa sete de vida. Razoável. Buscar um terreninho, pôr mais uma ficha de zumbi. Tem mais outra ficha de zumbi aqui. Vamos ver o terreno que ele pega. Tá com cinco cartas na mão também. Berço de Geia. Berço de Geia, legal. Se ele tiver um mana 5, eu tô meio perdido. Pena que ele só pode utilizar... Só que só funciona uma vez, né? Não é cinco manos, dois pontos, resolve a habilidade. Mas se ele buscar o berço, imagino que ele tenha o que fazer com tanta mana. Senão não faz muito sentido. Talvez ele tenha uma carta que joga outro turno. Vamos ver. Mas se tiver jogado certo, eu já teria vencido esse jogo. Vou tirar isso aqui. Tô a dez de vida, oponente. E agora? Onze terrenos com nomes diferentes. Tem algum terreno básico aqui? Não, né? Nenhum. Vamos lá. Acho que agora ele deve estar percebendo que ele só perde esse jogo se... Eu tiver um dragão de golpe duplo, né? Porque ele perde pra dano de comandante. Ou um dragão que pompa, alguma coisa assim. Então se ele tiver spot removal, ele tem que usar no meu turno. Em resposta a usar a habilidade de buscar o dragão bom. Vamos lá. Tá utilizando as manos aqui da catarata. Ah, ele vai conseguir usar isso aqui duas vezes? Vai, vai sim. Olha, vai utilizar a habilidade do golo cinco vezes. O que isso aqui faz? Tem os não básicos que entram virados e não posso gastar mais do que uma mágica a cada turno, tá bom? Isso aqui não me afeta. Isso aqui voa, que é meio chato, mas esses três de defesa não vão ser suficientes. O dragão de golpe duplo é 6-6 e eu vou estar com dois marcadores aqui. Então ele vai usar o terninho aqui. Pra novamente, deixa eu digerir mais o terninho, né? Pra mais uma vez utilizabilidade do golos. Pelo menos ele tá todo tapado, certo? É, tem dois ternos aqui e um deles é o workshop. Então tá praticamente tapado. Vamos ver. Ele demora um pouquinho, né? Tá clicando, clicando lá. Azul, vermelho. Verde, preto. A gente vê, esse carinha aqui é novo, né? Uma mágica por turno e ternos não básicos entram em jogo virados. É um hate bear. Não é bem um bear, mas é um hate alguma coisa. Usabilidade do golos novamente. Vamos ver. Ai, Marko. Ai, complicou. Espero. É sem Rakul? Ele pode suicidar o meu bicho? Não. Eu não sei se... Ele pode buscar o... Isso aqui voa? Não. Ah, voa. Voa. Então não tem como. Tem como? Eu busco um dragão com ímpeto. Deixa eu ver. Eu acho que não tem como. Essa emrakul aí venceu o jogo. Porque ele vai suicidar o meu bicho na emrakul dele. Deixa eu ver. É. Eu acho que não tem... Não. Não tem nada que eu posso pegar aqui pra me salvar. Mesmo que eu baixe ele aqui depois, no outro turno e de ímpeto pra ele ataque, ele vai ter um emrakul novamente pra bloquear. Então não dá. É game. Vou tentar jogar o outro. Eu acho que não tem como... O tempo.